Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Ouvimos durante cerca de 6 minutos o deputado Pedro Nuno Santos. E, Sr. Deputado, nem um momento, quero lhe dizer que esperei ansiosamente que V. Exª por um momento dissesse, desculpem os portugueses pelo facto do Governo do PS vos ter trazido a esta situação. Desculpem. De facto, nós trouxemos-vos por uma situação injusta, uma situação iníqua. Mas não. V. Exª arengou, arengou, falou do que entendeu e do que quis, mas não falou daquilo que era oportuno neste momento, que era pedido de desculpa aos portugueses pelo facto do Governo do PS nos ter trazido esta situação desgraçada. Essa é que é a questão. Desgraçada. Porque esta redução, este corte do 16º e do 14º mês, percebemos, é uma medida violenta. É uma medida violenta. Mas é uma medida ponderada. É uma medida patriótica, absolutamente necessária para resgatar o país da situação miserável em que o Partido Socialista e o seu Governo nos atiraram. E esta é que é a questão absolutamente essencial. É uma medida que se destina ao cumprimento das obrigações de um memorando de entendimento que os senhores mesmo assinaram e para compensar derrapagens orçamentais que os senhores mesmo geraram durante o ano 2011. E esta é que é a questão que devia impelir os senhores deputados do Partido Socialista ao tal pedido de desculpa, ao tal meia-culpa que é necessário fazer e já tarda muito não o terem feito. Mas esta medida, que aqui é prevista na questão do corte das pensões do 16º e 14º mês, tem também um aspecto de resgate social, de equidade social. Porque verdadeiramente há 80% dos pensionistas que ficam isentos deste corte. É uma medida violenta, sim, mas uma medida justa, equitativa e solidária. Muito obrigado.